Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Neymar solta a bomba e toma a decisão após saber da saída de Lionel Messi Após a saída eminente de Lionel Messi, Neymar também teria decidido deixar o Paris Saint-Germain Os dois sairiam juntos da equipe, o Messi vai embora e não vai renovar mais o seu contrato Já sabemos disso há um bom tempo, deve estar voltando ao Barcelona De acordo com várias informações que temos, principalmente da imprensa da Cataluña Já dão como certo a volta de Lionel Messi, é questão de tempo E segundo, a TV3 da Espanha afirma que a contratação de Neymar já teria sido totalmente aprovada por Chávez Assim como o próprio Neymar já teria dado o sinal verde para voltar ao Barça, para a negociação Agora só resta o Barça se adequar às condições do Paris Saint-Germain Aqui temos a informação que a negociação do clube se dará por empréstimo com opção de compra Para o final do empréstimo O mesmo jornal também traz a informação de que o Neymar está doido para voltar ao Barça Então o plano dos dois seriam saírem juntos e votarem juntos ao Barcelona Também temos a informação do programa de TV, Tiriguito de Rugones De que o Neymar foi oferecido diversas vezes ao Barcelona nas últimas semanas por meio de intermediários O Neymar não fica mais no Paris Saint-Germain para a próxima temporada De acordo com a imprensa francesa O Jornal L'Equipe, o Cadena Ser também que trouxe a informação de que o Paris Saint-Germain Realmente vai vender o Neymar nessa próxima janela de transferência Jornal L'Equipe, a cadeia de